Como eu já disse muitas vezes, eu comecei no futsal mais por brincadeira. A minha paixão sempre foi o futebol 11. E então eu fui para o futsal para não ficar parado, para jogar a bola, se assim pudermos dizer. Então nunca imaginei, nunca pensei que fosse conseguir e ter tantas alegrias como tive no futsal. Vivenciei experiências, vivenciei coisas que muito poucos podem dizer que o fizeram. Mas eu diria que a vida do desportista é muito mais do que títulos, muito mais do que medalhas. Porque é aquilo que nós transmitimos aos mais novos. São as amizades que nós fazemos e as amizades que eu fiz durante este percurso. Foram inúmeras, então eu valorizo muito isso. E também em relação aos troféus e às medalhas, estou muito feliz por ter conseguido e ter ganho todas elas. Agora inicialmente é algo que eu quero dedicar-me. Até porque a minha mãe também já tem uma idade avançada de 73 anos. Então já está a preparar a saída dela também do restaurante. Então eu tenho que organizar as coisas. E de momento será aí, se não houver mais alguma coisa, não é? Mas de momento será no restaurante que eu irei dedicar-me e passar mais tempo. E também aproveitar ainda o tempo para passar com a família e com os meus três filhos que tanto tempo tiveram privados de mim. Para agora vou estar um bocadinho de fora, mas com certeza se houver um convite para ir para algum projeto em que eu possa ajudar no desenvolvimento da modalidade. E se for bom para mim e para a entidade que me convidar isso, não irei olhar para trás e irei aceitar claramente. Obrigado por assistir!